Boa tarde, gente bonita que tá aí do outro lado. O que que é, Kuki? Posso começar a falar, gente. O povo aqui em casa tem síndrome de câmera. Né? Hum. Vem aqui, meninas. Vem, vem. Vem, vem. Ai. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 eu chorei. Minha mãe pegou eu de mal feito. Eu chorei. Né? Boa tarde, gente. Agora já pode sossegar. Hum. Bom, vamos começar mais um vlog aqui pra vocês Sim, é boa tarde, geralmente eu começo o vlog de manhã, né? Ai, ele passou o nariz aqui Só que eu já tô aqui ajeitadzinha, né? Coloquei uma cor na Kutz Porque o marido tá chegando do trabalho E já são quase 5 horas E nós vamos lá naquela loja... Para, Kuki! Nós vamos lá naquela loja de bebê Que eu comprei os macacões baratinhos, que estão com 50% Eu vou lá que eu quero, assim, aproveitar mais coisas Porque logo ele tá fechando, né? E aí eu quero comprar mais umas Besterex Sport Tour E aí eu prometi pra vocês que se eu fosse lá de novo Eu ia levar vocês comigo Então, vai ser um tour assim, meio misturado Um tour, ó Nossa, gente, a pessoa acabou de fazer o tour da sala Faz um tour, né? Vai ser um vlog De não sei do que Porque eu vou lá Provavelmente, né? Vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar as coisinhas que a gente compra lá E aí eu continuo provavelmente esse vlog amanhã Dando uma organizada aqui Até que tá tudo mais organizadinho Não sei, é um vlog De mim, de nós Do lado de cá E de tudo que acontece aqui Eu sei que vocês gostam Então já se inscreve no canal Deixa o like do amor Acompanha no Instagram, gente Quer ver meu dia a dia Quer ver tudo que tá acontecendo lá de cá E, ó, full time Eu já posto lá antes E aí vocês já ficam sabendo, tá bom? Então, assim que o maridão chegar Estamos indo lá na lojinha E eu mostro tudo pra vocês Deixa o endereço aí Pra vocês correrem lá também Então Vem com a gente Bom, gente O marido já chegou Boa tarde Boa tarde, né? Estamos indo lá na lojinha E quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Olha que pôr do sol Não é o pôr do sol Mas tá quase pôr, né? Que delícia Bate assim E vamos que vamos Bom, gente A loja é essa aqui, ó É na liquidação Mas Já tem bem assim Já diminuiu bastante o volume Ai, uma manta Olha que linda, gente 67 Aí se aplica mais os 50% Ó Tá vendo, ó Tem bastante coisa ainda Eu vou deixar o endereço pra vocês aí Não é público, tá, gente? É realmente Eu tô vindo comprar E tô compartilhando Porque tá valendo a pena Entendeu? Que legal Tem bastante sapato A minha amiga veio aqui Aproveitou os sapatos Tem ali, ó Tem de menina Tá vendo, ó Aí tem conjuntos, ó Tá vendo? Tem de menina E de menino Aí tem todos os tamanhos Aqui atrás, ó Tem vários conjuntos É que eu vim bem focada Mas Se você tá vindo Tem inverno e verão, tá? Então vem, amiga Porque tá valendo a pena E aí eu já escolhi Umas coisas ali Já paguei, inclusive E aí quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês, ó E a pessoa nem voltou ontem, né, gente? Sabe o que é? Porque eu cheguei atrasada Eu queria pegar as crianças na escola Porque eles vêm de transporte, né? Mas cheguei lá O tio da Pirote acabou de sair Aí vim rapidinho Esperei eles chegar Aí fui cuidar na comida E aí fui descansar E aí Continua o vlog hoje Mas vocês são maravilhosas Vocês dormem comigo Acordam comigo Tá tudo aqui, né? Então já se inscreve no canal, amiga Então, ó Cheguei Tem novidade Sim Eu vou mostrar pra vocês, ó Tudo que eu comprei Eu fui lá naquela loja, né? Que eu vou deixar Todos os endereços aqui embaixo Não se reprima É... Que tá com 50% de desconto Comprei um monte de... Ô, cookie! O cookie! O sangue de Jesus, cookie! E aí eu vou mostrar... Não, esse aqui é da outra loja Aqui, ó Tá vendo, ó? Eu acho, gente Que com essas comprinhas aqui Eu finalizei o que eu preciso comprar E aí vocês vão falar Nossa, mas você não comprou nada Gente, já tá tudo esquematizado Vocês acham que eu vivo Postando tudo que eu faço Eu vou fazer o tour da coluna E do guarda-roupa Vocês vão ver que o Arthur, ó Tá cheinho de coisa Então esse aqui era realmente O finalzinho que tava faltando Então eu vou mostrar pra vocês No detalhe Principalmente isso aqui Oi, Jesus! E... Bora ver o que eu comprei Fala, porque hoje, gente O meu sábado vai ser assim Eu tenho que mostrar essas coisas pra vocês Aí a gente tá dando um jeitinho Aqui na casa, na bagunça Porque eu vou ter visita pro café da tarde Então... Aguenta aí que o vídeo, ó Vai ser longo Então, voltando Tinha a roupa de balé também Aí eu já peguei Aproveitei, ó Peguei sabatilha pra Karina Peguei essa prata aqui É de uma marca muito boa Que é da Capézio Essa marca Quem faz balé sabe, né? Peguei essa sabatilha Se eu não me engano, gente Ela saiu por menos de 10 reais Vocês têm noção? Gente, eu adoro promoção Adoro! E aí peguei também a dourada Tá super dica Mas enfim, depois eu acho Vamos só pra ver as coisinhas dela Depois eu mostro os dois aqui, tá? Aí tá esse colan aqui Que já está todo amassado Porque ela já provou Ela já ficou com esse colan no corpo Aqui, ó É um colanzinho azul Porque geralmente As crianças usam branco e rosa, né? Branco e rosa ela já tem Aí tinha azul marinho Azul bebê Aí eu peguei esse Que já vem com a sainha Tá vendo, ó? Esse foi na faixa de uns 30 reais Que também é da marca da Capézio É a melhor marca que tem, gente De roupa de balé Ó Lindo, né? Tamanho 12 Ela tá usando E ficou bem a continha, viu? Mas depois desse Já era tamanho de adulto Eu fiquei com medo de trazer A dourada tá aqui, ó Aí peguei uma dourada Agora eu preciso comprar Uma rosa nova Que é a rosa dela Tá feinha E lá não tinha mais rosa Tinha, tinha Mas não tinha do tamanho dela Então Peguei a dourada E aí peguei duas meias, né? A meia branca Pra ela usar com o colan azul E a sapatilha prata, né? Aí peguei Ela é caneladinha assim, ó E peguei a rosinha Que é tradicional, né? Um dia eu vou ver Se eu consigo levar vocês Junto comigo lá no balé Que não dá pra entrar A sala é fechada Vai tentar compartilhar Um pouquinho da aula dela de balé Ó Tá vendo? Inclusive a professora dela de balé Tem um canal também no YouTube E às vezes ela mostra Os trechinhos da aula Eu vou deixar o link dela Aqui embaixo Pra vocês acompanharem O canal dela Que é um canal de mãe também Ela tem uma bebezinha muito linda Então vamos lá Então da Karina foi isso Só as roupinhas de balé mesmo Que é o que ela tava precisando Aí do Arthur, gente Eu ganhei dele Esse travesseirinho Ele me deu esse travesseirinho Mais fofinho, né? Como oração aqui E particularmente Tem mãe que não gosta, né? E eu respeito Existe aquele Travesseirinho antissufocante, né? Que tem uns buraquinhos dentro Eu não tô achando pra comprar Então isso eu preciso ainda comprar E tem esse aqui Que é o travesseirinho tradicional Que ele é mais alto Por incrível que pareça Os meus dois filhos Se adaptaram melhor A esse travesseiro Eles Se aconchegaram melhor A esse Então Eu acho que tem coisas Que é de mãe pra mãe, né? Não adianta eu falar assim Olha, esse é melhor Ou esse é melhor O que é melhor pra você Às vezes não é melhor pra mim, né? Mas eu vou comprar O antissufocante Porque, né? Por uma questão de segurança Mas assim Acho que no dia a dia, sabe? Dormir durante o dia Onde eu estiver ali olhando Eu gosto desse Porque eu acho Que aconchega melhor Ah, e comprei lá Isso tudo que eu tô mostrando pra vocês Tudo, gente Com 50%, tá? O valor Esse aqui eu ganhei Mas o valor normal dele É R$12,90 Ele saiu da por R$6,00 e pouco, tá? Comprei também Essa manta De malha 100% algodão É... Da Colibri Eu sou apaixonada Pelos produtos da Colibri Eu uso o Colibri Desde a época do Caio Então se você é mamãe De primeira viagem Viu algum produto da Colibri Pode comprar de olho fechado Tanto Que eu não vou comprar Nem cobertor pro Arthur Porque eu tenho Quatro cobertores da Colibri Que eram dois do Caio E dois da Karina Estão intactos Eu só vou lavar E vou usar no Arthur também Porque o cobertor Se eu não me engano Eu vi lá Estava R$115,00 Não nessa loja Na outra loja que eu fui R$115,00 Lindo Se bem que eu fiquei tentada Em comprar aquele cobertor Mas Voltando Essa manta da Colibri Ela sairia por R$46,00 Então ela teve Saiu por R$23,00 e pouquinho Muito bonitinha Eu vou tirar daqui Pra vocês verem Então eu vou ter que lavar mesmo Já tem uma pilha de roupa ali Que eu separei Já acho que é a quinta leva De roupa que eu lavo do Arthur Ó Um lado ela é assim ó De poazinho Não sei se tá dando pra ver Tá vendo E do outro lado Ela também é poaz Mas aí tem os bichinhos Ó E ela vai combinar Com vários tipos de roupinha dele É dupla face mesmo Você vê que ela tem dois tecidos Aqui ela é bem grossinha E como ele vai nascer no calor Mantinhas são sempre bem-vindas E manta Acho que com essa Ele completa acho que quatro mantas Fora aquela da raposinha Que eu comprei Então acho que já tá suficiente Aí comprei lá também Um pacotinho de coeiro Gente Quem Mãezinha de primeira viagem Compra coeiro Que é muito útil Aí meu marido falou Pra que serve o coeiro O coeiro você forra Em todos os lugares que você vai Tipo Vai deitar ele aqui no sofá Pra não deitar direto no sofá Forra um coeiro Vai sair Vai pra qualquer lugar Forra um coeiro E fica tudo certo Esse aqui O pacote dele Era R$17,50 Saiu por R$50 Posicionei vocês melhor Porque tava muito Tem dois aqui Que eu vou deixar por último Gente Porque ó Esse foi o marido que escolheu E eu assinei embaixo Comprei também lá Gente ó Body RN Eu só tinha um body RN Eu tenho muito PMG Mas eu percebo Que o Arthur ganhou Muita roupinha assim Porque o Arthur recebeu Bastante doaçãozinha Sabe De duas amigas assim Que uma veio tudo novinho Né E a outra Tipo roupa que Sabe Roupa de bebê não gasta Né gente Então por isso que o Arthur Tem bastante roupa E fora os outros presentes Que ele ganhou Então tem muita roupa Pra glória de Deus Mas não tinha nenhum RN Só tinha um que eu comprei E aí eu comprei Os de levar pro hospital Foram Um Dois Três Quatro Cinco Seis Foram Bodyzinhos assim ó Esse aqui é de malha Mas é uma malha bem gostosa Esse era R$15,50 Saiu metadinha Esse também R$15,50 Um RN bem grande Né Esse aqui também R$15,50 Tudo de malha Aí esses aqui São os mais grossinhos Aí quando eu usar O macacão de malha Eu ponho o mais grosso Quando eu usar o de plush Eu ponho o mais fininho Esse é menorzinho Esse era R$13,90 Aí saiu na faixa aí De R$6,00, R$7,00 R$7,00 É mais ou menos Tá vendo Aqui ó O Cleiton falou É só a cara Não vem com Não tem outro aqui Mas olha que bonitinho Esse aqui Não vem com manual de instruções Mas mamãe sabe tudo E é verdade gente Olha que lindo Esse aqui foi mais barato R$12,90 Saiu por R$6,00 e pouco E esse aqui tá escrito Pode me curtir Mas sem me compartilhar Olha que lindo Aí foram esses aqui Provavelmente são os bóris Que eu vou levar pro hospital Bom, peguei também Bastante meinha Tá? Pequenininha assim ó Essa aqui era R$5,20 Saiu por R$2,00 e pouco R$6,90 R$3,90 E essa aqui é da Fucht Saiu por R$7,90 Tudo Esse é o preço da etiqueta Tá? Então saiu por R$2,00 R$3,00 Aí Essas coisas aqui Eu também não tinha ó Que é a escovinha de dente De bebê né Que é muito útil Ela tava R$11,40 Esse aqui tava R$9,90 Que é aquele Do narizinho Que ajuda muito gente Muito, 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 muito mesmo Eu na Karina Nossa usei muito isso aqui Aspirador nasal E peguei também E peguei também Uma tesourinha da Mundial Era R$6,50 Saiu por R$3,25 Então valeu super a pena Eram coisinhas que eu não tinha Geralmente ganha em chá de bebê Mas no chá de bebê Eu vou deixar uma coisa mais livre Mas a pessoa escolhe o que ela quer dar Então eu não vou pedir nada específico Então pra não correr o risco De não ter isso depois Eu preferi pedir Peguei essa bandana aqui gente Essa aqui era cara Era R$24,00 Ela saiu por R$12,00 Mas eu achei ela lindíssima É um babador bandana Olha que lindo gente Que mocinho E esse chevronzinho amarelo com cinza Fica tão elegante né Eu achei lindo Aí ele saiu por R$12,00 Coisa mais fofa né E por último Na loja dos 50% Porque assim A pele dela assim né Eu vou chamar o Cleitão Vamos na loja dos 50% Eu peguei dois agasalhos Porque assim Bebê usa muito macacão Mas usa roupinha também né E eu tenho alguns agasalhinhos Mas assim Eu queria uns pequenininhos Pra poder Fazer umas graças De vez em quando né E aí lá tinha várias opções Mas né gente Só deu pra trazer dois E aí eu optei pra trazer os dois mais bonitos Que esse Essa calça linda aqui ó Ela é estilo veludo cotele Tá vendo Ó E olha a blusa dela Gente Que coisa mais chique Esta blusa Ó de capuz Aí tem um zíperzinho ó Parece linha Tá vendo Mas é um veludo também cotele Bem lindão E esse aqui O valor normal dele antes Era caro hein Era R$93,00 Por isso que não tá valendo a pena Ir lá comprar com 50% Eu gostaria muito De comprar um monte Né Mas Querer não é poder Às vezes né E aí eu peguei esse aqui Deixa eu ver que marca aqui é Porque de repente Vocês encontram em outro lugar Kiko Baby Não conheço essa marca Mas achei ele A cara de ir pra igreja Né Agora esse aqui Eu falei Nossa Pro meu marido Eu falei Essa roupa é a sua cara Na versão mirim Vou mostrar a calça primeiro É da marca Milon Foi mais barato que o outro E foi mais lindo Porque esse aqui é o meu preferido Olha a calça gente Olha Não falei pra vocês Que eu acho que o Arthur Tem cara de menino Já meninão Assim um hominho Olha Tamanho P Tá gente Um P bem pequenininho né Vai usar já Mas vai dar pra usar bastante Ele ganhou um tênis assim Azul marinho Vai dar pra usar direitinho E olha essa blusa gente Olha isso Jesus Que coisa mais linda gente Estilo jaqueta Todo forrado É da Milon Eu adoro essa marca Usei muito nas crianças E ele é todo fofinho Por dentro Tem tipo um blushzinho Por dentro E eu achei tão lindo Gente olha Se não é coisa de mamãe Só que ele tá sem etiqueta Gente Mas parece Se eu não tô Se eu não me engano Que ele tava 88 É Porque eu acho que eu pedi Pra menina consultar E ele era 88 E saiu com 50% E eu arrasei no norte né Porque olha Tudo isso aqui Se eu não me engano Deu 200 reais Tudo isso que eu comprei aqui 219 Então valeu super a pena Porque eu consegui finalizar O que eu precisava Principalmente as coisinhas De levar pra maternidade As coisinhas finais De Essas coisinhas assim né E eu gastei 209 reais Saindo de lá Passei no mercado Comprei o sabão E passei numa loja Que eu amo também De paixão Que vocês sabem Que inclusive Todos os móveis do Arthur São de lá É na lojão do baixinho Gente é uma loja Super popular Aqui em São Paulo Várias pessoas conhecem Mas eu vou deixar O endereço da loja Que eu fui E aí eu comprei Realmente tipo A cereja do bolo E pronto O Arthur já tem berço Que inclusive Foi comprado lá Que daqui a algumas semanas A gente já vai montar Né Porque eu já tô De 30 semanas Então eu não quero Deixar muito pro final Sabe Eu quero deixar o final Pra eu descansar mesmo Pra eu só Ficar de boa Eu vou montar Mas não vou montar tudo né Só vou montar Deixar o Colchão emplastificado Não vou pôr protetor Lençol Nada disso Vou deixar lá Porque aqui pega muito pó Eu moro perto de uma avenida Muito grande E os meus vizinhos Tão em obra Então assim Aqui em casa Tá puro pó Mas eu tenho que montar né Porque a gente nunca sabe O dia de amanhã Né Então eu vou montar Então nós compramos já O colchão Que era a única coisa Que estava faltando Por incrível que pareça Porque Deus é lindo Né E aí faltava o colchão A gente ia esperar Mais um pouquinho Mas já estava lá na loja E já compramos Deixa eu pegar ele aqui Ai Olha como eu sou forte Hahaha Ó Esse aqui ó Deixa eu ver Que marca que ele é Comfort Prime Colchões Baby Ele é Doi metro Aquelas coisas Tudo O tamanho dele é Doze centímetros De altura Setenta De largura E um metro e trinta De comprimento Porque o nosso berço É americano É padrão americano Né Então ele é assim E aqui atrás Que não dá pra virar agora Ele é Ele tem É tipo Emplastificado Não sei se deixar Vai suar a criança Né Mas ela falou Que é pra não passar xixi Então foi esse aqui Eu queria ele todo branquinho Né Porque vai colocar lençol Às vezes aparece Mas não tinha Só tinha Ela pegou essa estampinha Bonitinha E eu gostei Então Ele foi Cento e dez reais Eu não achei caro Ui Vou derrubar o quadro ali Cai quatro Porque ele é um colchão bom Né E o berço do Arthur É o modelo Theo Provavelmente Provavelmente não Vocês vão ver No vídeo da montagem E ele virou Uma mini cama linda Gente Então esse colchão Aqui a gente vai usar Muito tempo Porque Vai usar na caminha E aí lá no lojão Do baixinho Eu realmente dei Aquela finalizada Era boa Muito que eu precisava Comprar É provável Que vocês ainda Vejam eu comprar Uma coisinha aqui Outra coisinha lá Mas agora Eu vou esperar o chá Pra ver como Que vai ficar também Né Porque não precisa Ter excessos Né Vou mostrar primeiro Pra vocês A primeira coisa Que eu achei lá Gente Olha isso É de raposinha Olha que lindo Gente Quando eu vi Esse macaco Eu enlouqueci O Cleito falou Isso não é uma raposa Aí eu falei Para as meninas Na loja Gente Que bicho é esse Raposa Raposa Olha que lindo Olha isso Gente Sabe quanto que eu paguei Nesse macacão 11 reais e 99 centavos Ele é bem fininho Né É um paninho Bem gostosinho Pro calor Tá excelente E é porque É de raposinha Né gente Eu acho que ele vai ficar Tão lindo Tão magricelo Nessa roupa Olha E é um M É um M tão pequenininho Né Eu tô quase Imo trocar pelo G Porque eu achei Tão lindo Que eu não queria Perder logo Não Mas 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 Peraí Deixa eu deixar O A gente pegou Um macacão lá Que o Cleito também gostou O Cleito faz aquela Cara de durão Mas ele fica só Caçando as coisas Sabe Lá na loja Do 50% É Não tinha calça Nem RN E nem P Então eu fui lá No lojão do baixinho E lá tinha E sabe quanto gente 1 real E 99 centavos Brasil 1 e 99 Deixa eu Peraí Que eu já vou mostrar Pra vocês Aí eu fiz a festa Né Ó Só que aí não tinha RN Tinha P Mas aí não tem problema Né Porque a RN Que tinha lá Era aquelas que viram o pezinho E RN Eu não quero daquele jeito Eu quero assim Só Pra pôr a meia E a meia não cair Não Na verdade Era sem o pezinho E aí eu queria Com o pezinho Por conta de não cair A meia do pé Ó Aí eu peguei 1 2 3 4 5 6 calças Que é o que o hospital pede Né Em tamanho menorzinho assim E aí essas aqui Já vou pôr pra lavar também Que eu já vou começar É Meio que preparar A malinha dele O que eu for lavar Da malinha dele Eu já vou separar Dentro dela Pra não pegar pó Né Peguei esse pacotinho De fralda Que safarizinha Tá vendo Fralda Fralda gente Assim de boquinha Fralda grande A minha cunhada Vai me dar Porque a mãe dela Faz um trabalho lindo E a irmã dela Faz um trabalho Mais lindo ainda Que é de pintar Bordar a fralda Mas eu achei Essa aqui bem legal E fralda nunca é demais Né 9,99 O pacote Com 5 fraldas 100% algodão Que é ótima Né 65 por 65 Então eu acho Que dessas aqui Duas Eu vou cortar Fazer ela menorzinha De boca E vou deixar Três grandes Ou não sei Só sei que eu vou Dividir Fazer Tanto de boca Quanto fralda Grandona Aí eu peguei também Ele tem bastante Paninho de boca Mas eu acho Que também Paninho de boca Não é Não é muito Assim né Não é demais Ter Aí eu peguei Três pacotinhos Ó Tava bem baratinho Ó Peguei esse aqui Ó São paninhos De 32 por 32 Deixa eu ver Não fala 100% algodão E eu achei Bem bonitinho Ó Nessa estampinha Aqui Foi 10,99 Os três paninhos Lençol de berço Ele tem Três Ele tem um branco liso E tem dois Daquele vídeo Que eu mostrei pra vocês Da Carters Que minha amiga mandou Então ele só tem Três agora E provavelmente Com o protetor Que minha amiga Tá fazendo Inclusive gente O Atelier Arte Cris Eu já compartilhei Lá no Instagram Por isso que eu falo Pra vocês me seguirem lá Tá fazendo Um protetor de berço Pro Arthur Gente Primeiro que exclusivo Fui eu que falei Cris faz assim Faz assim Então é um modelinho Que vocês não vão ver Por aí Assim Eu me baseei Eu peguei um pouquinho De um pouquinho De outro E montei o do Arthur Então se vocês Já fiquem ligadinhas No canal Logo logo Ela já vai me entregar E aí eu vou mostrar Pra vocês Vocês já correm E pedem um igual Pra Cris Não tem problema Porque eu não sou exclusiva E aí voltando E aí voltando nos lençóis Cada um Cada um Muito barato Padrão americano Também Então ó Lençóis Eu acho que tá bom Mas né Vai que vem mais algum Né E coelho Peguei mais um pacotinho De coelho Porque coelho Ele tem Três Já tem três Coelhinhos Aí com mais três Aqui Seis nove Coelhos Eu acho que tá bom Aí peguei Esse pacotinho Aqui ó Que vem 100% algodão Três unidades De 60 por 80 E eu achei lindas As estampinhas Também Tá vendo ó Deixa eu abrir Né Vou abrir Depois de fazer a capa Do vídeo Fica tudo feio São essas estampas Aqui ó Esse aqui Olha que lindo Esse gente Olha esse Do leãozinho Lindo né Eu vou abrir Pra vocês verem Como ele é Como é um coelho Para as mamães De primeira viagem Que me conhecem O coelho é assim ó Olha que legal Pra você levar Você sempre tem que ter Mamãe um coelho Na bolsa Tá Vai chegar na casa Daquele parente Que você não sabe Se passou um rato No sofá dele Você vai Forra o coelho E põe o seu bebê Deitado E forra dentro Do carrinho Você vai trocar Às vezes você vai Num lugar público Né Geralmente as mamães Carregam Um trocador Na bolsa Mas vai que não tá Né Sei lá Enfim gente Você tendo um coelho Você forra No trocador Do lugar que você vai Então assim ó É muito fácil Mesmo no seu trocador Mesmo você forra ele De repente Vaza alguma coisinha Suja Você pega o coelho É mais fácil Lavar né Apesar que o meu trocador Ele é emplastificado Mas tem uns que não são Então O coelho ele serve pra isso E aqui atrás ó Ele é flaneladinho ó Então dá até pra você Às vezes precisar Cobrir a criança Colocar assim Né Pra proteger Pra colocar o neném Não tem uma fraldinha O coelho ele é Múltiplas funções E é muito barato né Aqui vamos dizer Que saiu 5 reais Cada um E dura muito Eu tenho coelho ainda Na época da Karina gente Se bem que eu transformei Eles em paninho de limpeza né Às vezes vocês me vêm fazendo Faxina com pano rosa aí Era os coelhos da Karina E tá aqui Ih Tem Não não é pra finalizar não Tem mais um aqui Gente eu tava indo pra Gair Aquelas Aquelas gôndolazinhas Perto do caixa É terrível né Porque você encontra Um monte de coisa Eu encontrei Essa colôniazinha Da Huggies Talvez eu já até conhecia Mas não lembrava É colônia Extra suave Da turma da Mônica Cheirinho suave Delicado de bebê 100ml Foi 15 reais Gente isso aqui Tem um cheiro Mas um cheiro De criança Deliciosa Cheirosa Ele consegue ser melhor Em relação a fragrância Do que o próprio Mamãe bebê Vocês acreditam? Eu acho que ele é um pouco mais Como se diz Um toque a mais Sabe? Do cheiro do bebê E foi 15 reais Então se você Mãezinha Não tem condição De comprar Mamãe bebê Esse Huggies Aqui substitui Tranquilamente Não chora Não sofra Vai lá no mercadinho Da esquina Na perfumaria E compra um desse E seja feliz Mesmo como se você Tivesse comprado Mamãe bebê Compra esse E eu quero ver Se eu Compro mais um desse Aí eu quero fazer Uma misturinha E pôr no borrifador Pra borrifar Nas coisinhas dele Pra ficar tudo Com cheirinho De bebê Mamãe E pronto Nossa já falei Pra caramba Mas não brinquem Comigo hein Eu gosto de mostrar No detalhe Porque eu tenho certeza Que tem mãe aí Que gosta de ver Às vezes eu mostro Ainda tem mãe Que pergunta mais detalhes E pra finalizar O lojão do baixinho Eu falei que eu não ia Comprar mais macacão Mas olha isso Gente olha esse macacão Olha essa cara linda Aí tem a barriguinha Assim ó Peludinha Que nem de bichinho Mesmo sabe Atrás ele é normal Aí ele não tem pezinho As mães preferem Macacão sem pezinho E eu já prefiro Com pezinho Porque aí tem que Pôr meia junto Gente Acho que não combina Fechadinho Já tá É como se fosse O sapato junto Né Mas é gosto Né Esse aqui O tamanho dele É M Quem escolheu ele Foi o Clayton Né Porque ele falou O macacão Nem é tão bonito assim Mas essa cara De De monstro Do pântano Olha Olha aqui gente Que engraçado Eu nem sei Que bicho é esse Parece um Um monstro Do lago nesse Olha que lindo Eu achei ele bem fofinho Tinha essa cor E acho que é azul E ele foi 47 reais Não foi tão caro Né Porque ele é bem grossinho Eu achei tão bonitinho Gente Olha A barriguinha dele E é isso gente Eu vou juntar Tudo isso aqui E vamos continuar Esse vlog Porque eu acho Que ficou super longo Mas se caso for Eu corto em dois Já ponho a sequência E tá tudo lindo Tá tudo certo Porque eu já peguei aqui Deixa eu mostrar Pra vocês aqui ó Ó Aqui é um dos cobertores Da Colibri ó Que era das crianças Eu não sei se eu vou Usar esse Porque o Caio Usa ele pra dormir Abraçado Durante a noite Gente Não vou rir não Porque eu tenho a mesma mania E aí eu já separei aqui Mais uma leva ó Aqui dentro Tem todos os macacões Da Que eu vou levar Pra paternidade E aqui dentro Tem lençol Tem toalha de banho Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem ó Tá vendo ó Tem lençol Aqui tem mais macacão Tá vendo ó Coloquei tudo do avesso Depois eu vou separar Tudo por cor Ó Tem bode Tem toalha de banho Ó Tá vendo Tá tudo ali ó Aqui também tem os bodes Tem paninho ó Paninho de boca Ali tem um saco de sabão Que tava aqui dentro Tem toquinha Tá vendo Aí coloquei tudo do avesso Ó Paninho ó Pra depois lavar A toalha da raposinha Eu abri gente Olha que linda Do último vídeo Que eu não tinha aberto ela ó Olha como ela é linda E aí eu vou lavar Só que eu acho que eu não vou lavar hoje Porque eu tô lavando roupa preta Roupa das crianças da escola Sabe E aí eu tenho que higienizar A máquina Tudo Então Eu prefiro Deixar pra semana que vem Segunda-feira eu lavo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma